Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você será conhecer a origem de Edward Neshton, o supervilão Charada. O Charada surgiu pela primeira vez na revista Detective Comics nº 140, onde foi contada sua história de origem, que, posteriormente, foi expandir no Detective Comics ano 1. Edward Neshton era um jovem garoto curioso que tentava buscar respostas para todas as suas perguntas. Infelizmente, a maior parte delas não eram solucionadas, e isso fez com que ele crescesse com o desejo de obter todas as respostas do mundo. Um dia, durante uma aula de história, a professora decidiu realizar um concurso. Nele, o aluno que completasse mais rápido um quebra-cabeças ganharia alguns prêmios misteriosos. Deixinado a vencer a qualquer custo, Edward invade a escola pela noite, e começa a montar o quebra-cabeças, até conseguir completá-lo em apenas 5 segundos. No dia seguinte, o nosso personagem conseguiu ser o mais rápido na montagem, e isso fez com que ele ganhasse um misterioso prêmio. Um livro de charadas! Com esse livro, o nosso vilão começou a obter as respostas que desejava, e se tornou obcecado por charadas. Além disso, por ter se dado bem trapaceando, Edward logo começou a pensar que o crime compensava. Quando se tornou um adulto, Ed aperfeiçoou suas habilidades, e isso o levou a roubar o dono do local em que ele trabalhava, no meio da noite. Após esse evento, Edward Nash não decidiu mudar o seu nome para Edward Nygma, e se tornar um super vilão chamado... O Charada. Em seus primeiros roubos, Nygma logo percebeu que poderia tornar cada crime seu, uma espécie de jogo com a polícia. Assim, ele começou a enviar itens para a delegacia de polícia de Gotham, a fim que eles decodificassem sua mensagem e entendessem suas charadas. Em uma dessas, o vilão enviou uma misteriosa caixa para o tenente James Gordon, e no futuro, se tornaria o comissário Gordon. Dentro dela, tinha uma bomba que explodiu em vários papéis, que revelavam a localização exata do vilão, o farol de Gotham. Ao chegarem ao local, o Charada jogou uma dinamite e detonou uma viatura, quando acabou sendo encontrado pelo Batman. O herói começa a lutar contra o vilão, quando, de repente, uma das dinamites explode, e o Charada consegue fugir. Após esse contratempo, o vilão decidiu que, para obter seu sucesso, necessitaria de alguns capangas. Procurando interessados no submundo de Gotham, o vilão acaba encontrando Echo e Enquete, que se tornariam suas fiéis companheiras no mundo do crime. Juntos, eles causaram uma grande inundação no banco de Gotham, e assim, conseguiram roubá-lo. Seguindo as pistas deixadas pelo vilão, Batman conseguiu prendê-lo, e o levou para o Asilo Arkham, de onde ele sempre reclamou por dizer que ele não era louco, e sim um criminoso, devendo, na verdade, ir para a penitenciária Bear Reef. Essa prisão é onde Amanda Waller usa vilões para formar a Força-Tarefa-X, e é o Esquadrão Suicida. Aparecendo em diversas mídias, o Charada está presente no jogo Lego Batman 1, e no filme Batman Eternamente, onde foi interpretado pelo comediante Jim Carrey, e na série de TV Gotham. Eu já fiz vídeos sobre outros vilões do Batman, e você pode acessá-los clicando no vídeo que está aparecendo na sua tela. Para mais origens, se inscreva em nosso canal, e se torne você também, um herói de hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho